Vários elementos, com o Bruno Henrique expulso no primeiro tempo, e aí o que vai acontecer, enfim. E no final deu o Flamengo classificado, também um grande jogo. E fora o Palmeiras e o Juventude Palmeiras que teve gol. Jogo louco, né? Exatamente, muito doido. O jogo do Flamengo com o Corinthians, o Corinthians era o mandante, né? Estou falando do Flamengo como classificado. Teve emoção, mas sim em outro sentido, né? Não teve gol, não teve alternância de placar. Só que foi um 0x0 tenso, né? Aliás, gol teve, né? Só não valeu. Depois da segunda passagem do Vara, a gente já está mostrando aí nos melhores momentos. A linha foi passada uma segunda vez para tirar a dúvida. Foi marcado impedimento do Flamengo, que teria uma vantagem muito importante com esse gol. E acabou tendo uma desvantagem muito importante nesse lance aí. Fica com um a menos e muda o jogo, né? Passa a ser um jogo de ataque contra a defesa, mas um ataque que não conseguiu produzir. Eu acho que aí, a partir daí, foi... Cara, esse lance é muito feio, né, Barreto? Bruno Henrique publicou, né, Renata? Um pedido de desculpas nas redes sociais, fez questão de dizer que não era nada intencional. E não foi, claro. Não tem a menor cara mesmo. Exatamente. Foi uma fatalidade, mas acho que é indiscutível a expulsão. Não tinha como... Seis pontos, foi o Matheusinho. Exatamente. Não tinha como não ser expulso por esse lance. Mas o que me chamou a atenção ali, né, Barreto, é que você tinha um treinador de um lado do Corinthians muito experiente e um treinador do outro que está começando a sua carreira num momento de grande pressão, né? O Corinthians porque precisava reverter um resultado e o Flamengo porque ficava com um a menos ainda no primeiro tempo. E aí, né? Jogando na casa do adversário. E eu acho que o Felipe Luiz foi brilhante na resposta imediata que ele deu. Acho que, inclusive, na hora eu desconfiei, não por tirar um atacante e botar um zagueiro, mas principalmente porque eu falei assim, cara, na linha de cinco, será que não vai esvaziar o meio campo? E aí você vai deixar o Corinthians crescer muito pelo meio com qualidade de garro, de Romero que podia se aproximar por ali, das movimentações do Iro Alberto. Mas, pelo contrário, né, porque três meio campistas, os três meio campistas que ele deixa em campo, o Gerson, o De La Cruz e o Pulgar, são muito intensos e, assim, muita marcação. Na verdade, o que funcionou foi o Flamengo conseguiu empurrar o Corinthians para mais longe da sua área. O Corinthians teve poucas infiltrações. Teve duas, que eu me lembro do Iro Alberto no segundo tempo. E foi isso. E ainda, além dessas, teve um cruzamento que o Iro Alberto conseguiu chegar de cabeça, mas que passou um pouco mais distante. Você não viu o Rossi sendo o cara do jogo. Não precisou. Ao contrário do Hugo, que tinha sido o cara do jogo no Maracanã. Então, eu acho que foi muito bem sucedida a alteração que o Felipe Luiz fez. E o Ramon Dias, por sua vez, não conseguiu montar o seu time de uma forma que agredisse melhor esse adversário que estava com um a menos. Então, para mim, passou um justo, né? Acho que vale a pena trazer já as aspas do Felipe Luiz, porque ele toca em dois pontos que a Renata levantou aí. A mudança, né, e os dois têm a ver com a mudança. O fato de que isso já tinha sido treinado. E qual foi a opção que ele fez sobre quem deixar em campo? Uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com a menos, jogando com a mais, e decidimos rápido, porque já estava previsto se isso acontecesse com a comissão. A gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer. E foram sublimes. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física. No caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço, obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel. Então, uma questão especificamente estratégica. Então, aí eu acho que tem duas partes que a gente pode analisar. Primeiro, que realmente funcionou rapidamente. A linha de três zagueiros, o Flamengo não teve um problema de adaptação. Estava com dois, entrou um terceiro, tem aquele desentendimento. Isso dá a entender que o time realmente estava preparado para essa situação, preparado de mudar de dois para três zagueiros. Que não é algo assim tão simples. Ah, é só botar mais um. Não, você muda o alinhamento do time, você muda a forma de jogar. Eu lembro anos atrás, aprendendo que Mourinho treinava a situação de jogar com 10. Caraca, ele foi muito antes da curva. E, obviamente, o time estava preparado. Ele deu uma aula ontem em defender com agressão, como o Renato falou. Porque o medo de um time nessa situação, ele fica que nem um time de mocegos pendurado na própria trave. E isso realmente não aconteceu. O Flamengo defendeu com agressividade, mantendo o Corinthians longe da tua área. Não é para nada. Eu não sei se ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea. Ontem estava todo mundo falando do Simeone. Simeone, mas com certeza ele trabalhou com o Simeone no Atlético de Madrid. Tanto na armação do time, quanto o discurso que o mundo é contra o Flamengo. Então, tem muito Simeone aí. É, teve esse ponto na entrevista que chamou a atenção também. Daqui a pouco a gente vai trazer a análise do PC Oliveira sobre os lances reclamados, mas ele lançou um, na dúvida, é sempre contra o Flamengo. Coitado. Coitado. As torcidas adversárias se divertiram muito com essa declaração ontem, né? Porque o Flamengo é o clube acusado de ser sempre beneficiado pela arbitragem. E a gente sabe que nem uma coisa nem outra é verdade. É, exatamente isso. E eu só fiquei triste por essa declaração do Felipe Luiz, porque eu acho que o Felipe Luiz é um cara tão centrado. E ele tem muito tempo de futebol. Claro que quando você está como jogador, né? Você também tem essa impressão de, ah, não, o árbitro não dá. Só que aquilo que a gente fala aqui toda vez, Barreto, assim, se você assiste futebol brasileiro toda semana, além do jogo do seu time, você vai ver que não tem nada contra o seu time. Inclusive, se você for pensar no... Se você terminou o jogo de ontem e foi ver Juventude Palmeiras, teve um pênalti em cima do Estevam, que não foi nem analisado. O VAR não chamou, mas teve um lance muito polêmico também, né? De um Estevam que estava partindo para cima, leva uma tesoura ali do jogador da Juventude, e também não foi marcado. Então, assim, as discussões de arbitragem é toda semana, em todos os jogos. E sempre vão ser, porque você pode ter uma visão, não tem outra visão, isso é possível. E os critérios, e uma coisa, eu concordo com a reivindicação dos treinadores, o que falta mais na arbitragem brasileira é critério. Porque, num jogo, o árbitro usa um critério, no outro, ele usa outro critério, e aí você fica assim... Tu acha que pode ter o critério perfeito? Os caras vão reclamar da mesma forma. Ontem, o Daronco parecia estar aplicando o critério, que era o seguinte, se a falta fosse suficiente para me derrubar, eu mato. Se não for, eu não mato. Parecia que era isso. Mas, antes de rodar a análise do PC, eu queria falar sobre a segunda parte da resposta do Felipe Luiz, porque essa me deixou um pouquinho mais confuso. Porque tem uma parte em que ele diz que precisa continuar ocupando o meio de campo, mas do meio de campo para frente não tinha ninguém. O Arrasca é um cara, ele é um finalizador, mas ele não é o último homem de uma linha de ataque. E ele é um cara que vai dar assistência, mas assistência para quem? Se você tira... Porque o expulso, o Felipe Luiz disse, o normal é tirar um atacante, mas é que ontem foi expulso um atacante. Sim. Então, você poderia colocar o terceiro zagueiro sem tirar o seu segundo atacante, o seu segundo homem que pisa mais na área. E o Gabigol não é aquele centroavante paradão, preso. Aí vamos discutir a fase do Gabigol, não está bem, aí é outro problema. Mas, assim, pensando em características, ele é um cara que saberia ontem, trabalhar a bola, segurar um pouquinho quando necessário, e também seria um finalizador. E, para completar, o que me deixa confuso na escolha do Felipe Luiz, ele fala em jogadores que estariam fisicamente mais aptos para o momento. O Arrascaeta não está na sua forma ideal. Ele termina o jogo esgotado, precisa ser substituído pelo Plata. Então, eu acho que o pensamento dele foi com relação a controle de bola. Porque, quando você está nessa situação, e ele fala, né? A mim, o meu plano era dar a bola para o adversário. Só que, quando o Flamengo teria alguma posse de bola, ele tinha que ter jogadores com algum controle, com a capacidade de reter e, pelo menos, se conectar em campo. E eu acho que o Arrascaeta seria esse cara, no sentido de, você consegue, por exemplo, recuperar a bola, tocar no Arrascaeta, se projetar e receber a bola de volta. É um jogador que tem uma qualidade para controlar um pouquinho a posse de bola quando o Flamengo ativesse. Eu acho que o pensamento foi um pouco passando por aí. Quanto mais jogadores técnicos ele tivesse nesse setor, meio campo e ataque, ele conseguiria, quando tivesse a bola, produzir alguma coisa. Sim, obviamente, o Arrascaeta é mais técnico do que o Gabigol, mas isso não quer dizer que o Gabigol não saiba. Não, não. Dar sequência a uma jogada, trabalhar uma troca de passes. Não, 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 definitivamente não. Eu acho que a opção foi pensando nisso e talvez no controle também de... de isso, assim. O Gerson, por exemplo, o Gerson e o Wesley, quando recuperavam a bola, e os dois, para mim, os melhores em campo do Flamengo, o Flamengo, todo o escape que ele teve foi pelo lado direito. Foi porque o Gerson recuperava ou recebia e acionava o Wesley e os dois estavam avançando e aí o Arrascaeta fazia uma opção de passe ou até de volume na área. Acho que também tem a fase do Gabriel, né, Barreto? Tipo assim, você vai deixar o Gabriel lá, será que ele vai produzir alguma coisa? Será que você vai estar gastando tempo e tirando o jogador mais técnico do time, que em tese é o Arrascaeta? Porque assim, hoje... Se você fosse pensar assim, hoje, quem tem alguma jogada para tirar da cartola num momento difícil? O Arrascaeta ou o Gabriel? Ah, o Arrascaeta também tem oscilado? Sim. Mas acho que se você... Ah, um chute de fora, um negócio assim, tem três caras na tua frente, você puxa para o lado e consegue achar um chute. Você imagina que o Arrascaeta seja mais capaz hoje de entregar isso do que o Gabriel, pela fase que o Gabriel enfrenta. É, eu ouvi... Então acho que talvez tenha tido isso... Ouvi comentários mal-humorados de Rubo Negro dizendo que se deixasse o Gabigol ficaria com menos dois, né? Aí é um desgaste também que está rolando com o nível de atuação dele, mas não sei. Acho que para ontem, em termos de função, talvez ele pudesse oferecer um pouquinho disso que o Arrascaeta contribuiu e ser um, sei lá, mais finalizador, sabe? Me pareceu que em alguns momentos o Flamengo teve uma posse de bola. Eu sei que isso é contraditório porque essa posse de bola passava pelo Arrascaeta também. Sem ele, talvez, se não tivesse. E os jogadores ficavam procurando alguém na área, uma referência na área. E aí não tinha. Me surpreendeu um pouco que ele não entrou com o Plata mais cedo. É isso. Eu também. Porque Plata é um jogador que precisa de espaço. Teria espaço, porque não teria ninguém de Flamengo perto dele. Tem uma força física e assegurar os zagueiros de Corinthians. Deu certo. Deu certo o empate pelo desempenho ruim de Corinthians. Podemos falar, defender o Brinko Brinov. Yuri Alberto tem três oportunidades que pegue uma boa finalização. Justamente a mais difícil. No segundo tempo? Aquela que obriga o Rossi a fazer uma grande defesa. Quando a Renata falou que o Rossi trabalhou pouco foi o lance que eu me lembrei. Mas assim, também só protege o ângulo, né? Sim. Ele faz uma boa defesa. Yuri Alberto tem duas oportunidades mais claras. Um, ele falta confiança no canhoto. Ele não pode colocar o corpo em posição de finalizar com força no pé direto. Uma defesa fácil. E o outro é um cabeçalho livre que sai muito mal. É um pedaço de queijo que sai na cabeça dele. Yuri Alberto, aproveitando de uma dessas oportunidades, o jogo é diferente, né? O cenário é totalmente diferente e talvez o nosso papo hoje seria diferente também. Então, já que você está falando da atuação do Corinthians, hora de trazer Luiz Teixeira para esse papo. Porque realmente dá uma sensação de que o Flamengo foi pouco ameaçado com dez jogadores desde os 30 do primeiro tempo. E o Corinthians vinha de fazer cinco gols no jogo do Campeonato Brasileiro, né, Luiz? Claro que o outro contexto, sei lá, no jogo tinha o Memphis, no outro time. Outra escalação. Outra escalação. Você pode apontar diferenças, mas foi mais de um tempo. Foi uma hora de jogo, né? Para tentar... Para pouco tempo de abafa, né? Vamos dizer assim. É isso. Acho que o torcedor do Flamengo saiu do jogo sem levar muito susto, né? É o oposto do Fla-Flu, talvez. O Fla-Flu teve um domínio do Flamengo no primeiro tempo, mas assim, quantos sustos levou o torcedor do Fluminense? Um chute do Bruno Henrique que pegou mal e uma decisão errada do Fábio, na verdade. A bola que pega na trave não é um chute perigoso, é um vacilo do Fábio. E o Corinthians ontem a gente está aqui contando esse chute do Yuri Alberto e o que mais, Luiz? Antes de mais nada, Barreto, bom dia para você, para o time, para a Renata, para a Maria Luísa que está chegando, ele está batendo na porquinha. Bom dia a todos. Só sobre o Felipe Luiz, ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea, naquela temporada 14-15 em que o Mourinho briga com o vestiário inteiro e é demitido e o Manchester City vende-se na temporada 14-15 da Premier League. Sobre as chances do Corinthians, a gente está vendo aí os melhores momentos e o Flamengo começa com esse gol, seria o segundo do Alexandro no confronto e o segundo dele com a camisa do Flamengo, mas por conta do impedimento milimétrico, o gol é anulado. Que eu me lembro, Barreto, das oportunidades criadas pelo Corinthians. São duas no segundo tempo do Yuri Alberto, aquele bate de esquerda e o Rossi faz a defesa, uma que ele dá de biquinho de perna direita e o Rossi só encaixa. Tem a finalização do Giovani já no fim da partida em que ele sai da posição que ele é colocado como lateral direito pelo Ramon Dias e acho que um dos pontos de erro do técnico do Corinthians no jogo de ontem e um lance em que o Yuri Alberto cabeceia, a bola ia cair no pé do, se eu não me engano, do Talismagno ou do Romero e o Léo Pereira atira em cima, praticamente em cima da linha como ele já tinha salvado no jogo de ida, no duelo no estádio do Maracanã. Mas com relação ao time de 5x2 contra o Atlético Paranaense e no jogo de ontem, o Ramon já começa com quatro mudanças, uma é obrigatória porque o Memphis Depay não estava inscrito na Copa do Brasil, então ele coloca o Romero, mas para além do Romero ele traz uma mudança na defesa, ele tira o Kaká e coloca o Gustavo Henrique, no meio de campo ele tira o Breno Bidon e coloca o Charles e uma das novidades é a entrada do Talismagno no time também, então isso é mais uma alteração que o Ramon traz para esse time, abre mão do Losango, coloca dois volantes de marcação, o Martínez e o Charles, mas ele tira o Carrigio que para mim nas últimas semanas ou no último mês é o melhor jogador do Corinthians, mesmo não entregando gols, mas acompanhando os jogos do Corinthians mais de perto, você percebe que é um jogador que cadencia o jogo, te ajuda na fase defensiva, te ajuda na fase ofensiva e ontem nitidamente faltava esse tipo de jogador para o Corinthians, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Por quê? mesmo com um jogador a menos, o Corinthians perdia todas as segundas bolas, o Flamengo dava um chutão, o Corinthians vencia a primeira, o rebote era sempre do Flamengo, mesmo com um jogador a menos, então eu acho que o ponto de grande crítica que é debatido bastante, principalmente pelos torcedores do Corinthians desde ontem, são as escolhas do Ramon e a forma como o Corinthians se posicionou diante das escolhas do técnico, Barreto. Eu não sei se a gente usa esse termo na defesa também, mas o Flamengo aumentou a amplitude da sua linha defensiva, os laterais estavam mais abertos e você tinha ali três zagueiros e os três jogadores de meio de campo antes do Arrascaeta, eles ficavam em linha na frente dessa formação. Então, assim, o Corinthians precisava ter um pouquinho mais desse jogo, se não cadenciado, desse jogo pensado, de alguém que pudesse receber a bola e fazer uma leitura. Cerebral, né? É, por isso que eu estranhei também um pouco a demora na entrada do Carrillo. Não entrar com ele desde o início, aí é outra leitura, mas depois da expulsão ficou realmente mais difícil de entender. Uma confiança em Garro que não foi correspondido no jogo de ontem? Acho que o pior jogo dele é com a camisa do Corinthians. ontem foi muito mal, Garro.